Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Um vlog, né? Pra ser mais sincera, né? Pra ser mais sincera. Sincera. Acabei de chegar do trabalho, inclusive, coloquei umas sacolas aqui que eu passei no açougue, comprei uns negócios. E vocês vão me acompanhar nesse dia de hoje, de sábado. Gente, hoje eu vou colocar alongamento de cílios e eu estou muito ansiosa pra pô. Sério mesmo. E hoje eu tô sozinha. O Pipi foi pra casa do pai dele, então o dia é meu. Quero fazer várias coisas. Mentira, eu quero só descansar e não fazer nada. Bom, mas enfim. É isso. Eu vou já aqui pra cozinha. Vou guardar essas comprinhas aqui que eu tô com as comprinhas aqui que eu fiz. E botar água no fogo pra fazer macarrão. Fazer macarrão com sardinha. Então vocês vão acompanhar tudo nesse dia de hoje. Então bora guardar esses negócios aqui que eu acabei de trazer. Fiz uma mini comprinha lá no açougue. Trouxe pão, né, da onde eu trabalho. Vai ficar pra amanhã. Neste pão aqui. Isso daqui eu tenho que guardar também. Bom, mas enfim. Vou guardar, ó. As coisas que eu comprei. Aqui é a minha carteira. Que eu joguei aqui. Mas não comprei nada demais, ó. Comprei tomatinho cereja que eu quero fazer uma saladinha. Comprei... Como é o nome disso, gente? Ô meu Deus do céu. Fugiu da cabeça. É... Como é o nome? Repolho, tomate, pimentão, cebola. E eu acho que eu comprei cebola à toa. Porque tem aqui e vai estragar. Aí eu peguei um leite, um macarrão. Umas coisas assim, sabe, ó. Manteiga que aqui não tinha. E é isso. Ali é refrigerante que eu trouxe, gente. Bom, mas enfim. Vou guardar esse daqui. Guardar aquela louça ali, né. Tudo. Mas antes, deixa eu colocar água no fogo, primeiramente. Bom, acabei guardando já as coisas. Agora eu vou tirar a roupa, né. E ajeitar a pequena bagunça aqui do quarto, gente, ó. Que não tem nada demais. Colocar a cama, tirar a fralda suja aqui de xixi. Essas coisas, sabe? Porque, tipo, a casa não tá tão bagunçada. Porque eu já ando organizando ela todo santo dia. Gente, eu virei a neura da organização que vocês precisam ver. Bom, mas enfim. Tô tirando o tênis aqui. E vou começar aqui no quarto. Aí passo pra cozinha. Enquanto já a água tá começando a coisar. Aí eu jogo o macarrão, né. E a gente prepara esse macarrão delícia de sardinha. Que eu fiquei com vontade só por causa que a Samara falou. Então eu vou fazer também. Bom, mas é isso. Vou arrumar aqui o quarto aqui. Já joguei o macarrão aqui. Inclusive eu tenho que mexer. Senão ele vai grudar. E já arrumei o quarto, gente. Agora eu vou mexer esse macarrão aqui pra ele não grudar. Eu ia filmar, preparar um macarrão e tudo mais. Porém, senão, gente. Esse vídeo vai ficar muito longo. E eu tenho certeza que quase ninguém vai assistir, né. Mas enfim. Tô pegando um alho, cebola aqui na geladeira. Porque vou temperar. Começar a temperar. Deixa eu ver o que mais eu vou precisar. Este macarrão. Vamos começar com alho e cebola. Eu vou pegar coentro, salsinha aqui. Eu congelo, gente. Eu compro e congelo. Vocês fazem isso? Porque eu faço. Vou usar a minha faquinha nova que minha patrônica fez, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Tô apaixonada. Primeira vez que vou estar usando ela. Bom, mas bora lá. Vou começar a aplicar no alho e cebola. E eu vou mostrando pra vocês conforme for. Porque se eu for filmar, tudo bonitinho. Vai ficar enorme. Eu tenho certeza que ninguém vai querer ver esse vlog. Mas é isso. Eu vou picar as coisas aqui. Queria fazer uma saladona, mas não vai rolar. Cortei tomate e cebola. Não temperei ainda. Vou colocar dentro da geladeira pra gelar um pouquinho. E vou terminar o macarrão. Não vou fazer uma salada elaborada, porque tô com muita fome, gente. Então não vou aguentar esperar. Bom, aqui já tá cebola e alho. Tem esse negócio em vermelho, gente, que é o tomate. Cebola e alho. Vou jogar coentro. Aqui já tá a sardinha, que eu já triturei ela tudo bonitinho. O macarrão tá ali esperando. Vou jogar... Como é que se fala o nome disso, gente? Azeitona picadinha lá também. E o molho e tudo mais, né? Então vou lá preparar. Olha aí, ó. Molhinho preparado. Ó, sardinha, coentro, cebola, alho. Como é o nome? Azeitona. Ó. Agora vou deixar ele dar uma encorpada aqui. E venho jogando o macarrão. E meu almoço, gente, vai tá pronto. E tcharam, ó. Comidinha prontinha. Saladinha, um refri. E eu aqui na minha penteadeira almoçando aqui, gente. Nossa, meu olho, ó. Derreteu o rímel. Foi por causa da cebola. Eu comecei a chorar. Mas, enfim. Vou almoçar, ó. Que tá aqui, ó. Saindo até fumacinha do meu ranguinho. Delícia. E vou ver uns vídeos aqui. Depois eu quero tomar um banho. Ver uma série antes de fazer os sinos. E vocês vão acompanhar tudo, né? Não tem nem por que eu tô falando. Mas é isso. Agora eu vou almoçar que eu tô varada de fome, gente. Varada de fome. Vou falar pra vocês. Não é porque foi eu que fiz, não, gente. Mas tá muito bom. Sério mesmo. Tá uma delícia isso daqui. E eu tenho outra coisa pra falar pra vocês, gente. Tô morrendo de saudade do meu filho. Sério mesmo. Vi ele cedo. Antes de ir, sabe? Mas dei um beijinho. Uma coisa ali, outra ali. Mas ele nem acordou, nem falou comigo. E depois eu liguei pra minha mãe, né? Por chamada de vídeo. Pra me despedir dele. Nossa, gente. Eu nunca vou me acostumar com isso. Nunca mesmo. Sério. Já passou um bom tempo. Desde que ele sempre vai e tudo. Mas nunca acostumo. Nunca. Tudo bem que esse é um dia que eu tiro o dia pra mim. Pego pra fazer minhas coisas. A unha. Descanso. Vejo série. Mas eu sinto muito saudade do meu filho. Sério mesmo. Nunca. Eu nunca. Eu jamais vou me acostumar com essa situação. Jamais. Ai, gente. São duas e meia. Terminei meu almoço. Vou descansar aqui uns dez minutinhos. Ah, mentira. Dez não. Se são duas e meia. Vou descansar até dar três horas. Tudo. Aí depois eu levanto. E vou... Como é que se fala? Me arrumar, né? Pra mim ir lá fazer os cílios. Que eu estou super ansiosa. Só que antes eu vou ligar uma série aqui. Que eu tô muito ansiosa pra assistir. Que eu tô vendo geral falando. É aquela série chamada Dark. Não sei se é assim que se pronuncia. Não sei. Mas quero assistir. Porque eu vi um monte de gente falando no Face. Então eu fiquei curiosa. Eu vou começar a assistir agora. Bom, então é isso. Eu vou ligar a série aqui. Vou descansar um pouco. E depois eu volto me arrumando, né? Gente, eu fiz o cabelo ontem. Não sei se vocês notaram, né? Quem me segue no Insta, essas coisas. Com certeza já notou. Porque eu postei milhões de fotos lá nos stories. Ai, embolou. Meu cabelo embola muito fácil. Mas fiz o cabelo, gente. Eu fiz uma progressiva. Sim. Nunca tinha feito progressiva na minha vida. E decidi, assim, do nada fazer. Porque meu cabelo, sei lá. Ficou um pouquinho cheio, sabe? Eu acho que eu falei num vlog aqui. E daí eu decidi fazer uma pra ele ficar assim, sabe? Mais murchinho. Então, decidi fazer progressiva e boa. É que eu fiz ontem. Então, ela ainda vou lavar o cabelo. Vou ver meu cabelo ainda. Mas eu tô achando as pontinhas, ó. Seca. Seca, sabe? Tô pensando já, gente. Deixa eu lavar. Ver como ele vai ficar. Se comportar depois do que eu tirar o produto. E daí eu acho que eu vou cortar essas pontinhas aqui. E olha que meu cabelo cresceu bastante já, hein? Não é? Ai, mas enfim. Ó, as pontinhas aqui, ó. Tô vendo judiada. Eu tô enxergando. Bom, mas enfim. Olha lá a série, gente. Lá, ó. Dark. Apareceu já em primeiro. Meu Deus, vou assistir, gente. Vou assistir. Vou assistir. Depois eu volto me arrumando com vocês. Gente, são 3h15. Já já me levanto pra começar a me arrumar. Porém, tô presa na série. Ainda tô no primeiro episódio, porque é longo. São cinquenta e poucos minutos de vídeo. Mas, gente, tô presa. Tô amando. Sério, assistam essa série. Se chama Dark. Vocês vão adorar. Adorar. Bom, gente. Já tô pronta. Já era pra mim estar saindo. Porém, ela atrasou um pouquinho lá. Porque uma outra moça lá, não sei se eu atrasou. Então, a minha atrasou um pouco. Então, vou só umas 4h30. Como eu já tô pronta, né? Vestir uma roupinha aqui. Tudo. Preenchi sobrancelhas. Tomei um banho. Nossa, tá horrível aquela toalha virada ali. Vou continuar assistindo a série. Que, inclusive, tá tocando. E eu não tô vendo. E é isso. Esperar da hora. Vou esperar da hora aqui. E depois eu apareço com meus cílios maravilhosos. Então, olha aqui. Vou até vir aqui nessa parede. E depois eu volto aqui. Vocês tão vendo, né? Tão vendo esses cílios. Não. Melhor ainda. Vou ligar a wing light. Peraí. Pronto. Liguei a wing light. Pronto. Vocês estão vendo este rostinho aqui, né? Estes cílios aqui, ó. Que praticamente não tem nada. E depois vocês vão estar vendo depois, gente. O depois. Olha. Ai, eu amo meu cabelo, gente. Na luz da wing light. Sério. Apaixonada. Bom, mas enfim. Não é do cabelo que eu vim falar, né? É dos cílios. Então, ó. Gravem estes cílios piquititico aqui. Que já já vocês vão ver ele enorme. E do nada. Boom. Eu de cílios. Gente do céu. Eu tô besta ainda. Olha isso. Olha esta diferença de cílios. Gente. Eu não tinha cílios. Eu era vazia. Gente, eu tô impressionada. Olha isso. Aqui tá branco porque era do adesivo que tava grudado aqui, sabe? Mas eu tô apaixonada. Tô completamente apaixonada. Meu Deus do céu. Você já tava me namorando antes. Imagina agora. Olha os cílios. Agora eu acordo, Bela. Eu vivo, Bela. E sério. Eu já quero mais estes. Não vou deixar isso daqui acabar. Vou cuidar e vou começar a fazer de 15 em 15 dias. Gente. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Olha isso. Vocês gostaram? Sério, gente. Tô apaixonada. E uma... Vou falar pra vocês. Uma das dúvidas que eu tinha era que, sei lá, que doía ou incomodava. Igual os cílios postiços, sabe? Quando você põe cílios postiços, você sente pesadinho ou sente alguma coisa assim? Tô sentindo nada. Tô sentindo nada. Será mesmo? Senti só quando eu abri o olho, sabe? Não sei se é porque... Não sei não. Tenho certeza que foi porque eu fiquei muito tempo de olho fechado. Então, na hora que eu abri, deu uma diferençazinha. Mas agora... Tá perfeito, gente. Tá perfeito. Tá perfeito. Tá perfeito. Nossa. Tô super apaixonada. Super, super apaixonada. Não doeu. Não ardeu. E como eu disse, não está incomodando. Então, sério. E eu coloquei o light, né? Light que se fala. Mas já quero da próxima. Tipo, aumenta um pouquinho, né? Vou ver. Vou testando. Vou ver como vai se comportar no meu olho e tudo mais. Se não, da próxima, gente. Já boto logo o russo aqui no olho. Mas eu tô apaixonada. Meu olho tá lá queimegando porque... Eu fiquei muito tempo com ele fechado. E quando colou o adesivo aqui e quando tirou aqui, sei lá. Meio que doeu um pouquinho porque grudou bastante, né? Aí por isso que tava queimegando aqui, ó. Mas só foi isso mesmo. E... Tô apaixonada. Apaixonada. Bom, cá está eu aqui. Já me namorei esse tempo todo. E continua aqui me namorando. Gente do céu, eu tô apaixonada. Sério mesmo. Sério mesmo. Já falei isso um milhão de vezes. Em todas as redes sociais possíveis. E pra todo mundo possível. Mas eu tô apaixonada. Realmente. Bom, mas enfim. Não tenho mais nada pra fazer. Vou ligar a TV. Vou... Como é que se fala? Assistir uma série. E é isso que eu vou fazer por enquanto. Não sei se eu vou jantar. Vou jantar. Que horas são oito e meia. Quando der umas nove horas eu esquenta a janta. Umas nove horas por aí. E é isso. É isso. Acabei de gravar o tour da penteadeira, gente. Provavelmente vai depois desse vlog, hein? Meu olho ainda tá meio que lacrimejando, sabe? Mas... Normal, normal, normal. É um corpo estranho, né? Um negócio estranho aqui ainda. Mas enfim. Vou fazer o quê? Vou... Nossa, tô com a wing ligada aqui. E eu... Futa de LED aqui, ó. Por quê? Porque eu estava gravando um negócio. Eu gravei um TikTok aí. Se tu não me segue no TikTok, vai lá e me segue lá. É Cassia Duarte 1. Hein? Vai lá e vê lá. Porque eu posto vídeo dançando. Posto uns vídeozinhos engraçados. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Me segue lá, hein? Bom, mas enfim. Vou esquentar aqui, ó. Meu macarrãozinho. E comer. E eu acho que tem tomate ainda. Porque eu não comi tudo. Tem tomate. Olha a situação da minha geladeira, gente. Um dia... Qual que é o dia desses? Vocês querem que façam um tour pela minha geladeira? Um dia desses eu vi a Jéssica Sanches, sabe? Fazendo. E me interessei. Achei legal. E quero saber se vocês um dia querem ver um tour pela minha geladeira. Ai, mas enfim. Vou esquentar aqui minha jantinha. E é isso. Estou eu. Vou jantar. E a janta é a mesma do almoço, gente. Olha lá, ó. Frango e tomate. Já joguei tomate todo aqui mesmo. E refri. O mesmo refri. Porque eu preciso matar esse refri. E é isso. Agora eu vou jantar aqui. E depois eu acho que eu vou ver série. Ver se tá sendo o meu sabadão. O meu sabadão sem filho, né? Muita saudade do meu neném, gente. Muita saudade. Mas às vezes um descansinho é bom, né? É bom. Eu queria ter feito a unha hoje. Porém, eu não vou fazer agora de noite. Porque se não, depois eu vou deitar e vai amassar tudo. Então, eu vou jantar mesmo e ver série. E por enquanto é isso. Meu fim de noite. É, e vocês não sabem. Eu falei que ia deitar pra assistir série e dormir, gente. Hoje já é domingão. Olha aí. Acabei adormecendo. Tô me levantando. Agora são oito e pouca. Inclusive, eu acordei seis horas em plena folga. Ver se pode isso. Não pode, não. O único dia que eu tenho pra dormir até tarde, eu acordo seis horas da manhã. Acho que meu corpo já acostumou já a acordar cedo. Então, não tem jeito. Bom, mas enfim. Tô com muito fome porque eu acordei seis horas. Agora são oito e alguma coisa. Deixa eu ver. Oito e vinte. E eu vou... Nossa, faz até sombra no meu olho. E eu vou tomar café. Vou pegar um leite aqui. Não, vou tomar todinho, gente. Meu café da manhã. Todinho. E um pãozinho com manteiga. Comer um cará. Será que é cará na cidade de vocês? Tem gente que eu acho que chama de pão de leite. Sei lá. Mas eu vou mostrar pra vocês o pão. Esse pãozinho aqui, gente. Eu chamo de cará. Pra mim, ele se chama cará. Como se chama aí onde você mora? É... Comer aqui. Manteiguinha. Fazer aqui, ó. Manteiguinha. E vai ser isso. Um carazinho. Todinho. Isso. Porque eu acho que depois eu vou lá na padaria lá. Porque eu... Vou comer pastel com as meninas. Então, eu vou... Eu acho que eu vou lá na padaria. Comer pastel. É. Pela folga, eu volto na padaria de novo. Com as mesmas pessoas que eu vejo todos os dias. Mas a gente não... Não desgruda, gente. A gente não desgruda. Tá aqui meu café da manhã. Um pãozinho. Todinho. Daqui a pouco eu vou limpar isso daqui, né? Daqui a pouco não. Mais tarde. Que ficou nada mais, nada menos que a louça de ontem, né? De ontem à noite. Comida que eu deixei. Tudo. E por enquanto é isso. Agora eu vou só... Pegar aqui, ó. Meu cafezinho. E comer. Porque eu tô morrendo de fome. Falei pra vocês, né? Da série ontem que eu tava assistindo. Dark, gente. Tô no episódio 5. Ela é bem grande. Cada episódio tem, tipo, 40 e poucos, 50 e poucos minutos. Mas, gente. Tô apaixonada. Sério. A série é foda. Assistam. Assistam. Vocês vão gostar. Acabei de fazer a unha. Na verdade, não fiz, né? Só tirei cutícula e coloquei base. E continua aqui, gente. Vivendo a série. Pelo menos agora eu tô de unha feita. E assistindo série. E ainda são 9h40 da manhã. E aí o dia tá sendo ótimo. Bom, e como eu não vou fazer mais nada de útil. A não ser arrumar casa. Essas coisas. Eu vou encerrar esse vlog por aqui. Porque era pra ser só do meu sábado. Porém eu dormi. Apaguei. Então... É isso. Vou encerrar esse vlog aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. E, gente. Vocês amaram meus cílios. Porque eu tô apaixonada nesse olho. Bom, e o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. De clicar no gostei. De me seguir lá no Insta. Que eu tô todo dia por lá. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo doido desse canal, né? Porque ultimamente eu tô postando um vlog que nada a ver. Mas é isso.